Ninguém vai fazer pergunta, ninguém vai contestar. Isso é complicado, gente. Ninguém enxergou, ninguém viu o que aconteceu? Pelo amor de Deus, né? Somos profissionais, pais de família, seis horas de viagem. Isso aqui é a minha vida, isso aqui é a nossa vida. Ninguém fala nada. Coloquei aí a fala do Felipe Melo para vocês, e indignado, porque ninguém falou nada disso na coletiva. Vou também trazer, no vídeo da tarde, falando sobre o VAR. É algo que a gente tem que bater nessa tecla. O VAR seria importante para desvendar o que realmente o árbitro pensou, o que realmente passou pela cabeça do árbitro. Então, coloquei aí a fala dele. E a gente vai trazer essa super cobertura, a gente vai continuar falando sobre o dia, sobre o que aconteceu ontem lá no Equador. Quero saber a sua opinião. O que você acha que o VAR interpretou? Se o VAR interpretou realmente que foi pênalti e passou para o árbitro, e o árbitro fez ouvido de mercador. Ou vocês acham que estava todo mundo no bolo e um influenciou o outro para que realmente não fosse marcado o pênalti e, posteriormente, expulsar o zagueiro da LDU. Valeu, estamos juntos. Seguimos atualizando notícias, trazendo informações. Deixe seu like, deixe sua participação. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu, abraço. Se inscreva aí no canal. Tchau.